Vixe doida, vai cair Agora aí Tapar, pô O papo da gota Eu rir foi por último, eu não sou nem doido Fala aqui, aqui é seguro Fala Levin Fala Levin, aqui é seguro Ui, até medo Tá, pô Fala Levin Tá, não vou passar por aí Hum Olha, Ave Maria do Ave Maria Opa Opa Sai de perto do carrolão preto, né Sai de perto, rapaz Opa Opa Oh Ó Ó, esse é o lado, né Massa Qual? Não, não. Não, não. Ah. Não, não. Não, não. Ai ai. Ai ai. Eu não. Eu não. Se segura de novo, Levi. Não é para ter mesmo, não. Eita. Eita. Tive um buracão aqui no chão, velho. Vamos lá. Eita. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eita. Eita, pera. Oh! Eita! Perda. 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 Pera. Aí, passa um raio caminhando na frente pra ela acompanhar vocês. Eu vou lá na frente eu vou lá na rei na daje. Eu vou lá na rei na daje. Eu vou lá na frente. Eu, eu. Sai de mim, sai de mim. Tadinha Deus. Vai, Levi. Eu vou ter que ir aqui né, não vou poder gravar o Levi não, porque tá a poda aí a poda, ela tem que seguir nós Você disse que eu fosse andando Ela voltou Voltou Vem pra cá, falo de vocês Olha a granfinha de semana, rapaz Cuidado, não corra aí não Onde é que tem o problema? 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 quem é caindo era o Pabla agora. Calma aí, fica logo aqui. Vixe doida, vai cair. Vixe, 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 vixe. Vixe, vixe, vixe. Vixe, vixe, vixe. Vixe, vixe, vixe. O que é isso? Fala, 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 Fala Fala, Fala Fala, Fala, Fala Já está aqui, viu? Uhum Eita, Levi Foi show, não foi? Tira a cela e entrega a câmera para o gordinho Ah, estou todo doido Cadê o gordinho? Cadê o gordinho? Você tem um sugo de gordinho? Não? Tem um sugo de gordinho? Não Ah! Ah, pai Tira só a câmera Tira só a câmera Fui, fui. Toma, rapa. Seve que? É, chatea, huma, assa, rapa! Não deixa ela estar mordendo a cela, não. Não vi, não. Opa. Pode banhar ele? Pode. Vou amarrar ele aqui para tirar a cela. Bora, 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 bora. Bora. Calma, rapaz. Olha lá, rapaz. Vou pegar um pezinho agora. Tapou. E agora, cara? Eu vou ficar gravando até anoitecer. Tá? Tá gravando. Tchau. Tira aqui, vai. Tira. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. A CIDADE NO BRASIL